Salve família, como vocês estão? Beleza? Vem comigo, dessa vez a Aurelion Sol Na Jungle Vocês vão ver o disco de vinil Na gameplay Tá ligado, Tiba? Que esse campeão faz o disco de vinil, né? E lá vamos nós É, eu tenho que dar um porro pro rodela Ô, você tá me escutando não? Eu tá, eu tô, ué E você? Eu tô te fazendo uma pergunta Você não vai me responder não? Desculpa, não escutei, não escutei Me perdoe, o que que é? Fala Agora eu também não quero mais falar Pra você, você me ignorou, vou te ignorar também, bobo Ah, é? Você é desse? Ô, eu te faço uma pergunta aqui, você manja Se eu tiver dentro da moita Esses negócios aparecem eu dentro da moita? Acho que aparece, né? Eu acho que aparece, não aparece, chat? Eu acho que sim Meu Deus, aparece Então esse campeão é podre Então esse campeão é podre, velho Não, porque ele pode atravessar a parede Com a habilidade dele, doido Imagina se não aparecesse Eu vou maximizar o meu W, né? Que é a magia que eu dou mais dano Eu não sou obrigado a ativar o W, né, chat? Porque ativar o W não vai fazer dar mais dano Aquele que você aumenta a distância? É, não, ele só Só vai ganhar range só É, só pra caitar melhor, tá ligado? Pra dar o... Nossa, se aparece é ruim mesmo, velho Sabe por quê? Nossa Dá pra saber do detalhe Eu acho que não aparece Não é possível, velho Tá me dizendo que a Aurélio Sol Não consegue fazer um gank Numa moita, velho? Esse cara vai me invadir Tô sentindo que esse Chaco vai querer me invadir, chat Eu acho que esse Chaco vai querer me invadir, mano Rodil aí? Meu Deus do céu Parece que essas bolinhas não dão dano, velho Olha lá, 21, mano 21, tiba 21 É bate 3 vezes, né? Bate 3 vezes Meu senhor amado Eu vou dar mais um up no meu W, velho Pra ver se dá mais dano aqui Esse campo aqui vai fazer eu voltar à vida, velho Esse campo aqui é bom Ui Até que não tá tão ruim na jungle, não, velho Não tá tão ruim na jungle, não Só que eu vou ter que fazer o Arongage bot Se pá O Arongage tá ali ainda, ó Tava Até agora E o Chaco apareceu em algum lugar que ele tá com o Z-Farm, lá, ó Eu não vi, velho Aí tá lá no... Aí tá ali, ó Tá ali, ó Eu acho que ela não tá cadenciando o jungle, velho Gostei Aí, beleza Vixi, Maria Tô com mais... Tô com mais farm que o Chaco, velho Tô com mais farm que o Chaco, velho O W do Nog só bloqueio auto-ataque? Auto-ataque? Foi um cara aí do chat que falou, mano Foi um cara do chat Acho que ele deve ter saído daí, né? Não, o W do Nog é como se fosse uma banchinha Ele bloqueia magia Ele não bloqueia auto-ataque, na verdade Não, sabe o que é o pior? Depois de ter falado que o W do Nog turn bloqueia auto-ataque O cara falou, pelo amor de Deus, tá ligado? Como se ele tivesse convicção do que ele tava falando Você consegue tirar essa barreirinha dele? Atirei, ó Calma, calma Tô indo, ó Bora Tem stun, tem stun Mano, você percebeu que nós é a dupla do momento? Não, fala pra mim Não, fala pra mim Ali eu caitei, ele acabou É Mas tá certo, você vem com uma coisa que eu acho que eu gosto que você vem Com isso aqui Quando você vem com o Exalt, eu já falo Ih Ih Entendeu? É, com o Exalt é contra a Zed, né, velho? Eu vou fazer assim Nossa, eu não... Ô chat É difícil eu fazer esse item aqui na jungle, hein, velho? Esse gelinho aqui, hein? E eu vou fazer Pra ele é bom mesmo Porque eu vou chegar com o disco voador E aí se eu não pegar o disco voador Ou se pegar, enfim Eu dou esse item Eu dou esse item aí, velho Nossa, você vê Esse disco voador Veio muito grande, velho Eu vim dali até ali Já vi o tamanho do... 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 Do satanai, velho? É, então Eu vou voltar Eu vou voltar no mid de novo, hein Oito segundos eu vou É só o roaming É só o roaming É doideira Eu tô nível 6 Eu já tô nível 7 Só vem Que eu dou a explosão primordial Nele aqui Que ele é Então tá Calma, calma, calma Não assusta ele não Não assusta ele não Eu só vou tirar a sua Pera aí Só um auto-ataque Pronto Calma Tem que ir pra... Tem que ir pela diagonal oculta Se o anime vem, entendeu? Calma Bora Ah, diva Você prende, velho É que tem pink ali, tá? Por isso que ele viu, tá? Tem que ir lá na torre dele, velho Tem pink ali Tira, porque senão o Chaco vai me matar Ah, por isso que ele viu É, então Qual é o cooldown dessa magia Que você vem correndo? É bem alta, velho É 72 segundos Quê? É Sério, velho Não tô perguntando teu R, não Tô perguntando aquela magia ali Ah, é o R É o R mesmo O R é 87 Ó Nossa senhora, cara É muito alto, né, velho É porque é muito roubado, não é? Tá louco, velho 30 segundos Tava bom, velho Nossa, double kill do Chaco, velho É, é o Cadence É o Cadence Relaxa Calma aí, já tô indo Tá 10 segundos Ai, ai, velho Eu não tenho um E, velho Tive que matar, velho Não sei se o jogo vai ser fácil ou difícil Se eu pego, se eu pego, se eu te rebento, fia Se eu pego, se eu te rebento, fia Eu só não lutei ela, Chaco Porque eu não ia matar, tá ligado? Ela tava com muita vida Campeão podre Pô, pior que é bom, viu, mano Ele não dá muito dano agora Ó, tenho certeza que ele dá dano daqui a pouco, velho Ele é um campeão que depende de, acho que, pelo menos uns 2 itens, né, Chate? 2 itens, ele... Ele fica bom? Ó o Chaco lá, ó É tão podre que eu tô com mais farm que o Chaco, né? É, ele tá um podre Nossa, já paguei de aurelio e um sol, velho Nossa senhora, velho 7 itens? Que Chate Tron, né, mano? Uma estrela é muito mais do que uma esfera luminosa A se admitir Even if you know broke, my love don't cost a pain Consegue aí de novo, se quiser, hein Ah, agora ele tem flash, né? Ah, não, tem não, falta 30 segundos Eu vou dar um ataca nele aqui, peraí Não, vai lá pra trás, vai lá pra trás, simulambulante Fedido Vai puxar Ah, então tá bom Se eu não der um alto ataque nele, não adianta você vir aqui, não Aí, agora deu Vai Eu vou ver se tem um arge aqui, peraí Você vai por cima? Não, calma, eu vou ver se o Chaco tá me roubando aqui, aquele carniço Ah Aqui, ele tá aqui, velho Tá aí, tá aí, tá aí Ah, vou te fazer o head, né, mano? Se não o Chaco me rouba tudo E vai lá no bot Faz um sinal lá de alerta lá pra mim Ah lá, já tá lá Volta o escudo dele, você demora, velho Aí, vou tirar Calma, calma Quer prender ele? Vai, prende Ah, tem pink aqui, velho Tem pink aqui, velho O cara tá gastando dinheiro com o pink, hein, velho Acho que foi o Chaco, foi Eu não vi ele subir, não Tem que voltar a base, tá? Tem que voltar a base Ih, o Chaco não fez o arongue de bot, se pá, vou fazer Nossa, o item fechado já, velho Que coisa mais linda, mano Ó, o Chaco tá como? O Chaco tá 4 barra 1 Mostra, na derrota aí, tá lascado Sou desgraçado Segundo Vai dar, Chaco, counter gun, que hora? Tá louco Tá louco, rodela Quer ganha que vai, Django Ele quer fazer o bagulho aqui, velho Tá try harder, velho Ela tá meio nervosa, hein, tibia Ela tá meio nervosa comigo, hein Não tem que golpear não, tá? Agora você fala Pô, e se eu upar Eu, chat, se eu upar esse aqui, diminui o cooldown Diminui o E Dano, custo de mana Mas é meme, hein, mano O pau é, hein, mano É meme É meme do meme Eu vou fazer Eu vou tentar fazer um lacrimegro Mas o que, velho Cesta do cheiro Boa, boa Ah, Belvete, ah, Belvete Belvete não vem nada Ó, o Shen devia ter ido, né, velho Ó, o Chaco no bote Tá bom, tá bom Mano, você não tá vendo o Chaco aí, não? Meu senhor amado, velho Saíram, saíram Eles não viram o mapa, não Não, o Rodela vai fazer o Graça Eterno, velho Não vou fazer o Echo de Loser Não vou fazer Graça Eterno, não, velho Vou voltar no mid, hein Não, vou lá no boss Vou lá no boss Só vou gankar com esse E É, eu gostei de gankar com esse E Vou fazer, sabe o que, xa, ô, tibia? Ioniana Cudown, precisa de cudown esse campeão aqui Cudown alto Vamos lá no boss O Chaco tá no red dele ali, ó O Chaco tá lá? O Malzahar tá vindo, velho Ih, tá uma pinca Tuero, tuero, tuero Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Vai, vai, vai Turei Pegou? Senhora, velho Tiveram chance, rapaz Nunca tiveram chance Nossa senhora Vocês viram isso, chat? Tô dando, velho Para aparecer o Malzahar Mano, eu achei incrível como o Chaco até um momento ele me invadiu Você é medo Eu peguei 2 barra 0 Ele tá nervoso, velho A Belvete levou lá, hein A Belvete é late game E o... Acho que Chaco Sei lá quem que ganha Se a Chaco é o Aurélio Late game? Cara, depende Se ele jogar bem, ele me mata, velho Vou lá no bot lá Que esse cara vai morrer Vou ter que descer, velho Acho que... Essa última não deu muito dano, não, hein 240 graus de dano? Tá bom, tá bom Ele empurra Esse cabelo me lembra quando eu jogava TFT, rapaz Três anos atrás, vocês lembram, chat? Vou fazer uma... Esse aqui, ó Pra dar slowzinho nos caras Pronto 1800 de vida Acho que o Chaco me roubou, velho Porque eu tava na side oposta a ele E acho que ele me roubou Não, ele tá indo pro bote agora Então eu não me roubou É, então Ele poderia ter me roubado Ele não roubou, não É, cabaçou Ele tá level 9 Ele tá level 9 81 de farm Eu tô com 104 Rapaz, até que tô dando dano agora Oi, ó, ó Pei, 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 pei Com medo dessa Belvete aí só, tiba Só com medo da Belvete Não, ela... Ela... Eu dei um... Chega pra lá, né? Mantei ela lá Ah, é? Falei, ó Toma cuidado aí É que o Vega tá aqui, filha Cadê o Chaco que não me invade? Vou arrumar pra cabeça, velho Vou arrumar pra cabeça Vou arrumar pra cabeça, gente Tô indo no mid, tá? Tô indo no mid, tô indo no mid Não vou nessa manhã no mid Não tô dizendo não Aí, ó, no top aí, ó Tá safada, velho Tá sem flecha De combada, velho O cara te ajudou, velho O cara te ajudou É, que eu falei Eu falei Eu acho que ele vai me ultar, né? Ele falou, ó, Aurelion Acho que ele vai me ultar Ó, o Chaco vai querer fazer o dragão Rapaz, eu vou falar pra vocês, hein? O pai tá sinistro Tá na Neura Tá na Neura Tá na Neura Tá no crack Tô com você, tô com você E agora? Qual que é o verdadeiro, velho? É o de trás, é o de trás Ó, eu tô sem mana Ai, ajuda Porra, eu Cara, eu smitei o... Eu smitei a Chacobox Pra não te dar dano Pra que você morri Eu gui o quê? Tá ganhando pro Gui Eu morria Tá aí com 10 de visa, velho O quê? Você morria, rapaz Certeza Eu não tenho que copiar, hein? Ih, você já viu falar em Scanor? Já viu falar em Scanor? O que é isso? O que é isso aí? Scanor foi baseado Nas minhas aventuras pessoais, velho Dá uma procurada depois A galera aí do vídeo E vai saber quem é Scanor Scanor? O que é isso aí, velho? O quê? Você não sabe quem é Scanor, ô, Gil? Meu Deus do céu Eu não O que é Scanor? Scanor é um... Um personagem de um anime, velho Que ele simplesmente É o mais bravo Todo bem Ó, mas eu só assisti um só, velho Não tenho tempo pra assistir anime Eu só assisti um Não, mas só assisti os feitos dele Eu não cheguei nem no episódio 500 Entendeu Nem tempo pra esse tipo de coisa Não sou eu que tem tempo 24 horas você não dorme Ó, ó, ó É, não dorme não É só você usar crack É só você usar crack Continua, corre pra cá Corre pra cá Corre pra cá Tô indo Ah, véi Não luta não, Chaco Ui Me ajuda, véi Nossa, mal Eu falo Não, você não falou Mas você olhou assim Eu entendi diretamente Ah, você já entendeu Mas sabe por que eu morri? É Eu fiz Mejai É a maldição da Mejai, sabia? Você não sabia que existe isso? Não sabia Maldição da Mejai Qual que é o processo? A maldição da Mejai é aquilo Você não pode Você É o seguinte Se você não estiver tão estacado Você faz a Mejai Que provavelmente você vai fazer ela estacar Se você tiver Comprar ela já com o stack no 10 Por causa do lacrim negro Você provavelmente vai morrer Tem a grande chance de morrer Porque você vai estar muito feliz De ter 10 stack, tá ligado? E tal E vai fazer jogada Egnobil, né? Vai fazer jogada É, então Exatamente Então isso aí é o diálogo Eu sabia que era uma motão Achei que era algo meu, tá ligado? Achei que era eu que fazia isso Você faz isso com Mejai? Sem Mejai? Eu faço de qualquer jeito, véi Eu morro com Mejai Sem Mejai Com tanque Tanque Ela morreu onde? No top? É, velho E agora? Ai, eu morri, véi O que eu tô fazendo aqui, véi? Não, não Não Lion Scanner Ela não sabe O que é que é Scanner Qual o nome do anime mesmo? Qual o nome do anime? Só pra relembrar de novo Falou Foi de beijo Não, não, não Mas continua assistindo O que eu sei lá O teu anime ainda Falta mais mil episódios, véi Não, não Se preocupa com isso Olha a mulher no top Ah, mas meu Deus Segura essa colher, rapaz Vou ter que ir com o rodelo Porque eu acho que estão indo lá, véi Não, estão no bot Nossa, o tamanho do bagulho, véi Prende ela, prende ela Prende, prende Tá aqui Ai, fechou Ah, que merda, rapaz Você prende de novo? Você prende de novo? Você prende de novo? Você tá correndo rápido pra caseta Não, seis segundos Seis segundos, véi Seis, quatro Não, ela que tá sem bota Calma que eu outro ele Eu tiro, eu tiro, eu tiro Nossa, eu tiro a ult do cara Com a minha ult Que bagulho roubado Você viu isso? Sim, da Knok Como é que é? Com o nome? Knockback Knockback Hoje você Você não luta Descobri Descobri O segredo Nossa, eu tô muito forte Deixa eu te dar bem Agora, tá vendo agora? Tava com pouca Mejai Fiquei triste Falei, não, vou morrer 14 na Mejai agora Tá vendo como é que é as coisas? E agora é Rabadon Porque eu sou cachorrão Nossa, eu tô muito forte Aperta a tab Pra você ver Peraí, você tá com o Relay O Glace Eterno 9 barra 1 150 de farm 12 na colheitinha E já vai pegar o Rabadon Isso ou não? Ou não? Não, falta muito Falta dois mil Não, não Mas eu tô dizendo É o próximo ou não? Ah, é o próximo É o próximo Eu vou lá no bost Eu vou lá no bost Eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Olha lá onde ele tá Quer ir lá no bost? Quer ir lá no bost? Eu vou voando Não, vamos fazer o Dragão primeiro Vai, vai, vai Que nem um louco Eu não preciso pegar o Dragão Não Cadence É o do inferno Graças de Deus É o do inferno, rapaz Tá louco? Pronto Eu vou lá no bost Pra que isso? Pra que? Precisa disso? Precisa disso? Não, você quer muito falar Que você tá forte Tchaco tá apaixonado em mim Não invadiu Agradece Agradece com dois S Agradece com dois S Cadê o C? Credo Ah, você tá Ih, voando no bost Voando no bost Esse cara vai puxar Olha o disco Olha o disco Voador Olha o disco Voador Ah, os caras saiu Eu não sei vocês Mas a hora que o Starossa Tenta matar o Scanor Tá ligado? Ele fala Mas por que você não Não tá parado, velho? É porque eu sinto pena De seres como você Eu não sinto inveja Meu Deus do céu Que lá Foi uma humilhação Tô indo, tô indo, tô indo Você vem? Você vem? Deu o dive Deu o dive Ó o Mozarra Trae, velho Tira um bagulho dele Meu Deus Olha o dano do pai Vixe Ui 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 Ui, socorro Correu, morreu, morreu Coisa linda, hein Nós tá bem no game Nós tá bem no game Não queria falar não, hein Cadência? Tem que cadenciar um pouquinho Rodela Ah, não 24 minutos, já Cadência? Você acha que tem cadenciar? Não, 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 não Eu acho que sim, né Sei lá, né Então vamos cadenciar um pouquinho Tô quase fechando full build Vamos, vamos, vamos Nossa, meu E agora tá com o down rápido, velho 50 segundos 50 segundos Antes era 70 Tá bom, né Nossa, eu usei meu E à toa Não precisava disso não, viu Deixa eu... Amanhã vai matar o cara lá Ah, eu vi Eu usei a ult Tá ótimo Rapaz, não é que esse campeão começou a dar dano agora, chat? É, vai Vai, antes de começar o jogo Você falou O que que eu jogo o time é? Eu falei Aureliozaba Você falou O que que é? Você pega o porco? Mano, os caras não tão cadenciando não, velho E pinga, pinga a rodela Pinga assim, ó Cuidado Assim, ó, assim, ó De alerta, de alerta, de alerta Ai, eu tô fazendo dois campos ao mesmo tempo com esse campeão aqui, ó Bagulho doido É, ela precisa de item Precisa de item Vou te falar, hein 109 na bolota Fechei rabadão? Não, fechei rabadão Tô indo pro último item já Uh, vou ir da base Vou ir da base agora, tá? Vou ir grande Eu vou ir grande Vem com o disco lá da base Aqui no mid, velho É, mas não dá Não dá Ainda não dá Aqui, o meu disco chega aqui ainda Peraí O meu cara aqui É agora É a cadência, só É agora É agora, rodela Ó, eu vou da bola Fica aqui Fica aqui Ó, ó Tô indo, tô indo Corre, eu caio aqui Corre aqui Socorro, socorro, socorro Socorro, socorro Eu não sei Ué Eu não sei, Tíbia Você me amando, seu miserável Tíbia Eu não sei, Tíbia Eu batei dois Faz sua parte Faz sua parte Não, cadê-se Não, cadença Cadença, cadença Cadença, cadença Cadença Eu usei a ult, chat Nossa Tíbia, acho que eu usei a ult, mano Eu apertei errado Dedo gore do vocor Dedo gore do vocor Dedo gore do vocor Fala o seguinte Vamos resetar pro dragão É a alma do inferno Vai Eu vou trocar pro azul O Rodela brigou comigo Ele falou Nossa, Tíbia Você é um lixo Você não usa Um guardia azul Você vai ver agora Você vai guardar em vários lugares Porque essa ward Não tem cooldown Você pode guardar cinco vezes E a ward fica lá Não, o cooldown tem Não Ela não tem cooldown pra quebrar É Boa demais, filho Tô falando pra você Pode ir no bait de novo Pode ir no bait de novo Que agora vai Nossa, dragão Dragão, pelo amor deus Esse dragão é bom demais Quanto sai de AP? 949 Faz dragão aqui Que você vai pegar mil Agora Mil no dali Mil no dali Vai Ó o dono, ó o dono, ó o dono nosso Os maguin Nossa É meu, é meu, é meu Aí o cara guardou Já quebra Barão, 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 barão É o cadê Pera, 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 pera Te fazer o sapo ali Fazer o seu pai É o que eu ia falar Faz meu pai lá Olha lá meu pai Aquele gordo safado Deixa esses caras morrer no vídeo, velho Só pra fazer o vídeo Pera aí Eu vou pingar que eu vou, tá ligado Eu vou pingar que eu vou Mas não vou fazer nada Tá ligado Nada, nada, nada Entendi, entendi, vai Bora, bora, bora Eu mato tudo Eu mato tudo Nossa, aumentou o range Eu consigo saber aonde? Daqui? Aqui agora Dá pra ir no mid? Vamos, vamos no dali Mas ativa o bagulho dessa vez, né Calma, 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 calma Deixa rolar a treta Deixa rolar a treta Deixa rolar a treta Deixa rolar a treta Nossa senhora, a Belvede tomando um pau Que isso Minha mãe Eles vão ganhar sem nós dois, Rodela Esse dragão é uma desgraça pelada, né? Ai, ai, ai Oh, tô chegando, tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô chegando É o disco, é o disco Deixa sair Bei Bei Ah, mas não deu pra eu fazer nada Não deu pra eu fazer nada Ah, esse aqui é meu Bei Nossa Que isso, chat Fechei full build Fechei a build Vamos só limpar o wave aqui A Belvede, vou morrer pra ela Vou morrer Cai, cai, cai Não vai, volta, volta, volta Cadê essa, cadê essa Ih, o Sheik tá indo O Sheik tá indo, mano Nossa, vai ser GG, tiba Nossa senhora E agora? Ah Vé Tá bom Mas deu pra fazer o disco voador no midi, tiba Foi bom demais Ó, S mais Mas eu tirei Não fui o top dan ainda, ó Não fui, fui o terceiro, velho Primeiro foi a Katelyn Depois você Depois fui eu Você tá maluco Primeiro foi a Katelyn Foi, foi a Katelyn, rapaz Bom, vamos por aqui, família Curtiu o gameplay, ó Rede social está aqui embaixo Deixa o like Vocês não estão deixando o like Muita gente que tá assistindo o vídeo Não tá inscrita também Verifica a inscrição que o YouTube tira, tá? É sério O YouTube tá bugado, ó Deve assistir ao vivo Rodil.live E o TibinhaTibinha.live É o link Um beijo Fiquem bem É nóis Chega aí na roxinha E aí E aí